Hoje nesse vídeo vou ensinar a fazer o mousse de maracujá fácil Os ingredientes são uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, um pacotinho de suco em pó de maracujá e uma caixinha de gelatina de maracujá E coloque 250 ml de água para ferver Desliga o fogo, depois você coloca a gelatina dentro da água fervida Dá uma mexida, depois você coloca 250 ml de água gelada e mexe outra vez Depois você coloca dentro de uma travessa e coloque dentro da geladeira por alguns minutos Quando você vê que a gelatina já está dura, agora você coloca dentro do liquidificador a gelatina O creme de leite, o suco em pó e o leite condensado e bate tudo por mais ou menos um minuto Depois você coloca dentro de uma travessa e coloca dentro da geladeira Se você gostou da receita, deixe aquele like e se inscreva-se Até a próxima receita! Tchau, tchau! Tchau, tchau!